Música Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Cozinha Sem Mistérios! E a nossa receita de hoje é um geladinho super cremoso de abacate que fica uma maravilha! Você pode fazer para refrescar sua família aí na sua casa ou aproveitar para ganhar aquela grana extra no final do mês. E se você já está gostando do nosso vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, compartilhando com seus amigos porque isso ajuda muito o nosso canal. E para quem é novo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. Então, vamos lá fazer a receita de hoje! Música E vamos aos ingredientes! 200 gramas de polpa de abacate, 1 litro de base para geladinho. Bom, gente, vamos começar batendo a base para geladinho e o abacate no liquidificador até que ele vire uma vitamina, que ele fique bem grossinho e desmaixe todo o abacate. Para quem ainda não viu o nosso vídeo de base para geladinho, não precisa se preocupar, tá? Eu vou deixar o link nesse vídeo, na descrição desse vídeo, para que você possa ir direto a aprender a fazer essa base, que ela é maravilhosa, gente! Ela deixa qualquer geladinho, qualquer sabor super cremoso e é uma delícia! Depois de batido, ó, bate mais ou menos uns 2 minutos, gente, ele fica uma vitamina, tá vendo? Bem grossinho! Aí você vai encher os seus saquinhos, tá? Eu uso o saquinho de 24 por 6, mas você pode usar qualquer tamanho. Lembrando que eu estou deixando todos os ingredientes na descrição do vídeo. Aí você vai pegar um funil, vai botar dentro do seu saquinho e vai definir a quantidade, quer dizer, a quantidade de líquido significa o tamanho que vai ser o seu sacolé ou o seu geladinho, tá? Aí você vai preencher, vai encher todo o seu geladinho. Eu uso 150 ml. Então, ter que todos fiquem do mesmo tamanho, se você quer vender, para que fique uma coisa padronizada, você sempre defina a quantidade. Então, eu acho que 150 ml, nesse saquinho, ele é muito bom. Aí você vai puxar o ar, vai enrolar várias vezes assim, ó, o sacolé na sua mão, depois vai enrolar a pontinha. Depois, dá um nozinho e já está pronto, gente! Aí você vai cortar essa aba que ficou, né, com a tesoura, para que ele fique com acabamento perfeito, para que você possa vender e ganhar aquela grana extra. Eu vou fazer mais um e vou ensinar uma outra forma de fechar, que é muito mais prática, para quem não tem, não consegue fechar, né? Porque tem gente que não consegue, eu mesmo fiquei um tempão para conseguir fechar direitinho. Então, essa outra forma, ela é bem mais prática. Aí, a mesma coisa, vai encher o saquinho e depois vai dar uma enroladinha e vai usar linha 10, gente! Você vai pegar a linha 10, vai passar e vai rodar no seu geladinho, o sacolé e depois vai dar um nozinho. Ele é muito mais prático, tá? E ele é bom também, para quem quer fazer com aquele saquinho menor, aquele saquinho mais fino, que aí você pode preencher bastante o saquinho, deixar um geladinho bem grande, que aí você não sobra muito plástico para você fechar. Então, ele é muito bom para isso, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Depois disso, é só levar para congelar e já está pronto! Aqui está as duas formas que eu fechei, tá? Uma da tradicional e outra com a linha 10. E não vaza nada, tá, gente? Fica a mesma coisa. Vou abrir um para que vocês possam ver como ficou por dentro e vocês vão ver que ele fica realmente bem cremoso. E aí, na sua cidade, como é que chama o seu geladinho? Sacolé? Chup-chup? Depois, dá um comentário aí e me diz como é que chama na sua cidade. E agora, é só aproveitar essa delícia! E aí, na sua cidade, é só aproveitar essa delícia!